Bem-vindos ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sônia Miranda, eu tenho um canal de artesanatos em geral aqui no YouTube. E juntamente com meus colegas do artesanato, estamos levantando a hashtag Fique em Casa no YouTube, trabalhe em casa no YouTube. Se você pode ficar em casa, se você faz parte desse grupo de pessoas que está em casa ou mesmo se você trabalha, tem um tempinho, aproveite, venha conhecer nosso canal venha fazer parte desse mundo do artesanato que é maravilhoso. Aqui no canal eu ensino vários tipos de acessórios, desde como montar bijuterias do zero, iniciante até a fazer chinelos decorados, a trabalhar com tiaras, lacinhos de feltro, enfim tem vários tipos de artesanato, chaveiros, que você pode aproveitar e aprender quem sabe até uma profissão nova, ganhar uma renda extra, então vale muito a pena. Canal Sônia Miranda Artesanatos em geral. Me siga também nas redes sociais, no Instagram, arroba atelier.sônia miranda e arroba Sônia Miranda Oficial. Espero vocês lá no meu canal. Se inscrevam, ativem o sininho para que você possa receber as notificações sempre que eu estou sendo novidades, tá bom? Um beijo para vocês, eu espero vocês lá no canal. Olá, meus seguimores. Bem-vindos ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Hoje a videoaula vim ensinar a fazer essa lindeza. Olha que gracinha, é um ursinho, né? Que eu coloquei nesse chinelinho rosa, número 21, 22. Lembrando que esse chinelinho, coisa mais fofa aqui, olha que macio, gostoso de decorar, de usar. Olha, ele é bem anatômico. Tem essa correinha aqui atrás, ó, com botuadura, com regulagem, ó. Pode deixar mais apertadinho, se o pé é pequenininho, médio e aqui, ó, bem, né? Mais larguinho, depende da grossurinha do pé dessa criancinha linda, gostosinha, que vai usar esse chinelinho. É da Adriana Barbato, tá? Esses chinelinhos infantil. Lembrando que ela tem outras cores, outras numerações, tem adulto, tem infantil, tem esse baby, né? Tem masculino, tem de capacho, tem quadrado, tem slim, tem top. Então, tem o número, variedades aí de chinelos, pra vocês decorarem ou revenderem também, tá? Comprarem pra tá revendendo. Quem quiser saber o contato, só chamar aqui nesse WhatsApp. As pérolas também é a mesma coisa. Quem quiser saber com quem que eu compro essas pérolas lindas, totalmente ABS, de ótima qualidade. Olha o brilho dessas pérolas, muito linda. Também chama aqui no WhatsApp, que eu passo os contatos dos parceiros aqui do canal Chinelos Nise, tá bom? Então, vamos deixar de conversa e vamos à videoaula? Então, pra fazer esse lindo ursinho, eu vou usar a pérola número 6 branca. Vou usar o número 6 rosa, um rosa bem clarinho, não chega a ser o rosa chiclete. Vou usar o nylon, o alicate, a tesoura, a agulha, a agulha. E vou usar só 3 pérolas número 6 preta, pra fazer o detalhe aqui do olhinho, tá? Lembrando que tem em outros canais esse ursinho, mas como esse aqui é uma encomenda, resolvi vir ensinar aqui pra vocês também, que muita gente tá pedindo modelos infantis de bebê aqui no meu canal. Então, eu vou trazer mais algumas outras opções aí, sugestões, né? De vídeos com outros modelos infantis assim, bebê também, tá bom, gente? Então, eu espero que vocês gostem. Quem gostou, já deixa um joinha aí, compartilhem e comentem. Aqui, ó, eu fiz esse branco com rosa e fiz esse aqui também, ó, todo rosa. Com os detalhes brancos, invertir as posições das cores, né? Pode fazer bege, marrom, entendeu? De amarelo, né? De acordo com o chinelinho, ó. Esse também aqui, ó, nesse chinelinho, ia ficar muito lindinho também, o rosa ia super que combinar, né, gente? Olha aqui, tá vendo? Vamos abusar da criatividade, tá? É um modelinho super rapidinho de fazer. Ó, eu faço costura invisível, tá? Quem não sabe aí. Até bom pra não machucar o pé do nenê, né? Não ter alergia, nada dessas coisas. Então, vamos lá. Peguei uns 80 centímetros aqui do nylon, uma perninha só que eu uso. Agora, eu vou colocar quatro pérolas brancas número 6, ou da cor, se eles estejam fazendo, tá, gente? Aqui é só uma ideia, uma sugestão dos vídeos. Como quem já sabe, me acompanha há certo tempo, já sabe. Então, coloquei quatro pérolas. Vou dar uns dois, três nozinhos, fazendo essa florzinha aqui. Esse módulozinho aqui de quatro, né? Ó, vou dar uns dois, três nozinhos. E, gente, pode mandar sugestões de vídeos aqui nesse WhatsApp do canal, elogios, críticas. Deixe seus comentários também aqui embaixo. Quem quiser ser membro, é só clicar aqui na setinha aqui, nessa palavra membro, depois de inscreva-se. Pode ser membro aqui do canal, ajudar o canal pra tá crescendo. Eu sou muito grata a todos que são inscritos aqui. Agora, eu vou colocar uma rosa e duas brancas. E ative o sininho aí, ó, pra receber notificações toda vez que eu colocar vídeo aqui no canal. Aqui, ó. Meu fio tá saindo aqui pra cima, né? Ó, coloquei uma rosa clara e duas brancas, número 6. Tudo eu tô fazendo na número 6. Esse aqui eu tô pondo no 21, 22, né? Mas poderia pôr no 23, 24, poderia colocar 19, 20, tá bom? Vocês põem em cima, vocês acham que fica legal no pé da criança, vai pondo, né? Agora eu vou sair nessa rosinha aqui de cima, ó. Da lateral aqui, né? E vou parar nessa aqui do meio. Ó, tô parando nessa branca aqui do meio e puxo. Agora eu vou colocar duas brancas e uma rosa. Meu fio tá pra baixo, né? Então, vou colocar duas brancas e uma rosa. Ó, duas brancas e uma rosa. E vou entrar aqui, ó, nessa branca aqui do meio. Com essa mesma combinação. E puxo. Ó, ficando duas rosa pra cima. Agora eu vou andar nessa aqui, ó, de baixo. E vou parar nessa do meio aqui. Né? Na minha base aqui, na do meio. Agora eu vou colocar três brancas e vou entrar nessa mesma pérola. Onde tá saindo meu fio. Ó, três brancas, número seis. Ó, três. E vamos se inscrevendo, gente, aqui no canal, compartilhando os vídeos. Tô prestes a chegar a cem mil inscritos, né? Chegando a cem mil inscritos, eu vou... Eu vou fazer um sorteio. Ó, coloquei três. E puxo meu nylon, né? Ó, é ficar, no total aqui na minha base, quatro florzinhas. Quatro módulozinhos de quatro, né? Pra quem prefere assim, ó. Uma, duas, três, quatro. Duas com a ponta branca e duas com a pontinha rosa aqui pra cima. Agora, eu vou andar com o meu fio aqui, nessa pérola número seis branca aqui na lateral. E aqui mesmo, eu vou colocar quatro pérolas brancas. Pra fazer um módulozinho de quatro, a parte. Pra ir enviesando, né? A carinha do ursinho. Ó, quatro. Agora, tendo esse ursinho com lacinho, eu vou trazer outros modelos diferentes também, tá, gente? Então, fiquem inscritos aqui e acompanha aqui o canal. Então, coloquei quatro pérolas número seis branca. É como eu falei, aqui é uma encomenda, então ela gostou assim. Agora, eu vou entrar nessa daqui, ó. Separo três e entro nessa que tá próximo ao rostinho do ursinho. Ó, tá vendo? Formou um outro módulo à parte. É só aproximar, tá, gente? Aqui não tem muito segredo. É só aproximar. Agora, eu vou colocar aqui uma branca, número seis, e uma rosa. O rosa pode ser o tom de rosa que vocês tiverem aí também, tá? Não tem branca, faz com a pérola marfim, perolada, né? Ó, coloquei uma, tá saindo aqui, ó. Nesse módulozinho de quatro que eu fiz a parte, meu fio, ó. Tô colocando uma branca e uma rosa. E vou entrar aqui, ó, na branca da base, né? Ficou quatro aqui pra cima, tô entrando na branca. E puxo. Aqui é sem emenda nenhuma, tá, gente? É diretão. Assim, tem que cortar um fio separado pra fazer, não. É tudo diretão. Agora, eu vou sair nessa branca aqui, ó. Pra cima com o meu fio. Sem emenda no rostinho que eu falo. Agora, eu vou andar na pérola branca, número seis, na rosa que eu acabei de colocar. E uma rosa aqui da base. Agora, eu vou colocar uma preta e uma rosa. Aqui eu fiz com rosa pra combinar com o solado, tá? Do chinelo. E vou entrar aqui, ó. Tá saindo na rosa da base. E vou entrar aqui na rosa do meio. E puxo. Aperto bem. Agora, eu vou andar na rosa da base. E saio na preta aqui, ó. Do meio pra fora. E puxo. E vou colocar duas rosas. Aqui vai acabar a parte do focinho, né? Da ursinha. Aí, já fica certinho aqui, ó. Tá saindo na preta do meio. Coloco duas rosas e entro na rosa aqui da base. E puxo. Também aperto bem. Saio aqui na preta do meio pra fora. Puxo. Agora, eu ando essas duas rosas. E essa branca aqui, ó. Da base. Das quatro, da fileira de baixo, né? Na última aqui, ó. Puxo. Vou colocar duas brancas. Onde vocês tiverem dificuldade, gente. Dá um print. Volta um pedacinho também aqui, ó. Na setinha. Volta pra cá um pouquinho. Pausa. Aqui tem três pontinhos aqui, ó. Tem como deixar em câmera lenta. Facilitar o aprendizado aqui. Pra quem é novato. Ou pra quem tá com alguma dificuldade, né? Ó. Vou colocar duas brancas. Tô entrando essa rosa aqui do meio, ó. E puxo. Aperto bem. Saio novamente, né? Essa mesma branquinha aqui da base. E vou parar nessa branca aqui, ó. Da lateral das duas brancas que eu acabei de pôr. Eu paro nessa aqui, ó. Aí, eu puxo meu fio aqui pra cima. E vou colocar três pérolas brancas. E nessa pérola mesma que tá saindo meu fio. Eu vou voltar com a agulha. Então, eu coloco três pérolas brancas, ó. E entro aqui mesmo. Nessa mesma. Tá saindo meu fio. Eu entro com a agulha, ó. E puxo. Ó. Ficando igual o outro lado. Vou virar, né? Minha cabecinha aqui. Da minha ursinha. E vou parar nessa primeira pérola aqui. Com a minha agulha. E vou colocar quatro pérola. Três pérolas brancas. E vou entrar nessa mesma pérola com essas três pérolas brancas. Três. Aqui mesmo tá saindo meu fio. Eu entro com a agulha aqui, ó. E puxo todo o meu fio. Vou voltar com a minha agulha. Dentro dessas três pérolas que eu acabei de colocar. Só voltar, ó. Uma agulha. Dentro das três. E uma já da minha base aqui, ó. E anda uma da base aqui, né? Então, tá saindo aqui. Na branquinha aqui da base. Pequeno zoom só pra ver se dá pra ver direitinho. Agora, eu vou colocar uma branca e uma preta. Número seis. Lembrando que aqui na descrição aqui. Tem todos os materiais utilizados aqui, né? E tem o link também da maquininha Mimizinha. Quem quiser adquirir a maquininha através do link da minha indicação. Só clicar aqui embaixo, tá gente? Vamos aproveitar. Tá na promoção. Tá saindo aqui na número seis aqui da base. Vou colocar uma branca e uma preta. E vou entrar aqui, ó. Nessa daqui da lateral. Se for um número muito miudinho, gente. Vocês fazem com a cinco. Com a pérola cinco, tá? Agora, eu vou andar essa aqui da base. E vou sair nessa aqui do meio branca que eu acabei de colocar pra fora. Vou colocar duas brancas. E vou entrar na branca aqui da base. Na rosa da base, ó. Coloquei duas brancas. Tô entrando aqui na rosa da base. E puxo. Ó, que já é o olhinho, tá? Agora, eu saio nessa branca aqui do meio pra fora. Novamente. Agora, eu vou andar. Essas duas brancas que eu acabei de colocar. E essa rosa daqui já da base de cá. Vou colocar novamente duas brancas. Ó, coloquei duas brancas. E vou entrar na branca aqui do meio, ó. Certo? Puxo todo o meu fio. Aperto bem. Agora, eu ando na rosa da base. E saio na branca aqui do meio, ó. Pra fora. Também puxo. Agora, eu vou colocar uma preta e uma branca. Que é o outro olhinho do ursinho. Que poderia pôr o olhinho azul. O olhinho da cor que vocês quiserem, tá? Verde. E vou entrar aqui, ó. Marrom, né? Caramelo. E vou entrar aqui, ó. Na branca da base. Então, a cor aí é de acordo com o que vocês têm em casa. Saio nessa rosa branca aqui do meio. Agora, eu vou andar essa preta, essa branca e essa outra branca aqui da base. Puxo. E vou colocar duas brancas. Pra finalizar, é essa fileira, né? Aqui, ó. Coloco duas brancas. E entro aqui, ó. Na branca do meio. Puxo. Aperto bem. Agora, eu saio nessa branca aqui pra fora. Ó. Puxo. Vou andar essa branca aqui, ó. Do meio pra fora aqui, ó. Puxo. Aperto bem. Agora, eu vou... Agora, tá saindo nessa daqui, né? Na primeira. Vou colocar três brancas. E nessa mesma, ó. Eu entro com agulha. Ó. Com três pérolas brancas, tá? Agora, eu ando essa branquinha aqui pra cima. E essa fileira todinha vai ser tudo branco. Tudo branco, tudo branco, tudo branco, tudo branco. Tudo branco. Tudo branco. Então, eu pego duas brancas. Ó. Tá saindo na branca aqui da lateral. Eu entro na preta da base, ó. Com duas brancas. Então, essa fileira até aqui não tem novidade, ó. É tudo branco. Ó. Saio nessa branca aqui pra fora. Ando essas duas brancas que eu acabei de colocar. Uma branca aqui da base, ó. Puxo. E coloco mais duas brancas. E entro aqui, ó. Na branca da lateral aqui. Do meio, né? Tá saindo na branca da base. Eu coloco duas brancas. Entro nessa branca aqui do meio. Lembrando, quem quiser ser membro, tem a opção de ser membro aí. Ajudar o canal, tá, gente? Vou sair aqui na branca da base. E saio na branca aqui, ó. Da lateral. Lembrando, chegar a 100 mil inscritos aí, que tá bem pertinho. Vai ter sorteio de maleta aqui no canal, gente. Olha que maravilha. Maravilha. Nessa pandemia, vocês poderem ganhar uma maleta de pérolas. É o máximo, né? Vou entrar nessa branca aqui da base, ó. Puxo. Vou sair nessa branca aqui, ó. Do meio pra fora. E ando. Essas duas brancas. E essa preta aqui da base. Puxo. E coloco duas pérolas branca, número 6. E vou entrar aqui na branca do meio. Ó. E puxo. Agora eu vou andar essa preta da base. E sai essa branca aqui do meio pra fora. E vou colocar duas brancas. E vou entrar aqui na branca da base, ó. E puxo. Aperto bem. E saio nessa branca aqui, ó. Do meio pra fora. Olha, já tá reta final. Só é a orelhinha. Ó. Tô virando a cabecinha da ursinha. E vou parar aqui, ó. Nessa branca aqui, ó. De cima aqui, da pontinha aqui de cima. Agora eu vou colocar. Agora eu tô saindo nessa primeira aqui, né. Ó. O bifo tá saindo aqui pra fora. Agora começa a orelhinha. Agora eu vou colocar duas rosas e duas brancas no fio. Afasto as duas brancas e uma rosa. E vou entrar nessa rosa aqui, ó. E puxo. Fazendo um módulozinho aqui à parte. Porém, eu aproximo aqui do rostinho aqui da minha ursinha. Agora eu vou colocar uma rosa. E uma branca. Ó. Coloquei uma rosa e uma branca. Vou entrar nessa branca onde tava saindo meu fio, ó. Nessa branquinha aqui com fio e puxo. Aperto bem. E vou sair nessa rosinha aqui, ó. Da ponta aqui, ó. Pra cima. Puxo também. Agora eu ando. Essa rosa, essa branca que eu acabei de colocar. E uma branca aqui da minha base. Vou colocar duas pérolas brancas. E vou entrar na branca aqui, ó. Então, coloco duas brancas. Aqui já iniciou a orelhinha, tá? Ó, tá saindo na branca da base. Coloco duas brancas. Entro aqui na branca do meio. Puxo. Quem conseguir fazer também pode mandar aqui, ó. No WhatsApp do canal que eu amo ver. Saio nessa branca aqui da base. E nessa branquinha aqui do meio. Puxo. E vou colocar duas brancas. Pra vir pro outro lado aqui fazer outra orelhinha, né? E entra aqui, ó. Na branca da base. Puxo. Saio nessa branca aqui do meio pra fora. Puxo. Ando aqui, ó. Nas duas brancas que eu acabei de colocar. E uma branca aqui da base. Puxo. Vou colocar novamente duas brancas. E vou entrar aqui na branca do meio. Ó. E puxo. Deixe meu joinha aí, gente. Compartilhem. Comentem. Se inscrevam no vídeo. Saio na branca da base. E saio nessa branca aqui do meio pra fora. Não custa nada, hein, gente? Deixar só um joinha aí. Não vai cair o dedo, hein? Só simples assim, ó. Só clicar aí. Deixa o joinha. Não custa nada. Ajuda o canal, né? O YouTube divulgar pra outras pessoas meus vídeos. Pra outras pessoas estarem vindo aqui, né? Aprender. Conhecer o meu trabalho também, né? Ó. Coloquei duas brancas. Entro na branca aqui da base. Vamos fazer a corrente do bem, né? Não custa nada a gente ajudar. Vou sair aqui na branca do meio pra fora. Puxo. E quem quiser participar do meu grupo de chinelos. É aprendendo e ensinando o meu grupo de chinelos. É só chamar aqui também no WhatsApp. Só deixar o nome, o DDD e o número que eu vou adicionando, tá? É um prazer ter vocês também me acompanhando lá no meu grupo. Agora eu vou colocar duas rosas. Muitos trabalhos antes de eu trazer o vídeo aqui. Eu gosto de divulgar no grupo pra ver a opinião de vocês, né? Ó. Tá saindo na branca da base. Vou colocar duas rosas e vou entrar aqui, ó. Na branca do meio. Puxo. Saio nessa branca aqui da base. E saio nessa rosa do meio. Lá no grupo é onde as pessoas muito mandam vídeos pra mim fazer sugestões. posto um trabalho delas também pra mim conhecer, aprender com vocês também lá. E vim ensinar aqui, tá bom? Agora eu vou colocar... Tá saindo na rosa aqui do meio. Vou colocar duas rosas. Ó, uma rosa e duas brancas. E vou entrar aqui, ó. Nessa rosa aqui. Onde tá saindo meu fio. Puxo. Aqui é quase a última fileira, ó, gente. Tá saindo aqui. Aqui, parei... Andei com o fio, né? Parei aqui na rosa, ó. Na outra pontinha da orelhinha, né? Tá saindo aqui na rosa, ó. Meu fio. Agora eu vou colocar duas brancas e uma rosa. E vou entrar nessa rosa mesma onde tá saindo meu fio. Então, coloquei duas brancas, ó. Uma rosa. E vou entrar com o meu fio ao contrário aqui, ó. Nessa rosa mesmo. Onde tá saindo meu fio. Tá vendo? Já tá fechando a outra orelhinha. Agora eu vou andar com o meu fio nessas três pérolas que eu acabei de colocar. As duas brancas e a rosa. E a rosa aqui da base aqui, ó. Então, eu ando em todas essas quatro pérolas aqui. Puxo o meu fio. Agora eu vou colocar duas brancas. Né? Daí aqui já terminou a ursinha, né? Vou fazer só o buchadinho aqui da tira do chinelo. Que é uma numeração bem pequenininha mesmo, gente. Aqui. É um guti-guti. Agora eu vou andar... Vou parar nessa branca aqui de cima, ó. Tem duas aqui pra cima na orelhinha, né? Vou parar nessa primeira que tá mais no sentido ao lado de fora. Ando essa aqui da lateral, ó. Com o meu fio. Que eu vou ensinar um pedacinho aqui como eu costuro no chinelo. Ó. E tô parando nessa primeira aqui, igual parei na de cá, ó. Tá? Igual o outro lado. Aqui quem quiser fazer a tira de outra cor. Rosa, pra destacar o rostinho, pode ser. Agora eu vou colocar três pérolas brancas. Ó. Três pérolas brancas. Nessa mesma onde tá saindo, eu coloco o meu fio. Aqui já é o puxadinho, né? Da tira do chinelo. Agora eu vou andar aqui pra fora. Puxo. E vou parar nessa aqui, ó. Do meio. E vou colocar novamente três pérolas brancas. E vou puxar meu fio. Três. Ó. Põe três pérolas brancas. E nessa mesma tá saindo meu fio. Vai ser onde eu vou entrar com a agulha aqui, ó. E puxo. Nessa mesma eu volto com a agulha, né? Coloco as três brancas, ó. Ficou o outro puxadinho igual o outro lado. É, o que eu digo, é bom medir na tirinha do chinelo, né? Como aqui eu falei pra vocês, é uma numeração bem pequenininha. Então, por isso que eu fiz isso aqui menorzinho, né? Que é a outra ali, eu já mostrei, é um pouco maiorzinho, já pra uma numeração um pouquinho maior. Ó, tá vendo? Agora aqui eu vou arrematar. Na verdade, eu vou vir com o meu fio nessa... Deixa eu ver se dá pra mim costurar já assim. Eu começo a costurar, eu gosto de começar a costurar por aqui, pelo meio. Essa que tá bem em direção aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tá pronto, tá? Aí, se vocês quisessem a tira um pouco maior, é só aumentar mais aqui esses módulozinhos aqui de quatro, né? Aqui eu só fiz dois, porque é uma tirinha bem pequenininha com a menos, gente. Então, aqui, eu centralizo assim. Aqui tem esse Vzinho aqui do pé. Então, essa parte aqui que tem esse... O narizinho do ursinho e essa parte aqui, ó. Esse narizinho preto. E essa branca aqui, eu centralizo bem aqui no meio. Essa parte aqui eu deixo pra fora, fica aqui assim, ó. Pra fora mesmo, ó. Tá vendo? Uma fileirinha de cá, outra de cá. Ou uma de cá, duas de lá. Enfim, fica... Eu procuro deixar de fora. Eu centralizo mais aqui, que é o meio, que é onde eu vou começar a costurar. Então, como eu já tô com o meu fio pra cá, eu vou vir costurando essa traminha aqui. Então, eu vou vir aqui pra cima de novo, onde que eu tava com o meu fio. Pra mim, não perder muito nylon. Eu vou costurar ali. Mas, vocês que tão começando agora, é bom começar a costurar por aqui, ó. Pelo meio. Tá? Que não tem muito segredo nenhum. Tá certo? Não tem muito segredo. Bom, tô vindo com o meu fio aqui pra cima, ó. Que eu não tinha terminado esse módulozinho aqui. Eu tinha vindo aqui pro meio, né? Mas, eu acho que eu vou começar a costurar por aqui. Então, aí, vocês têm que ver o jeito que vocês gostam de costurar. A forma que fica melhor aí pra vocês, né? Eu, como muitos sabem, eu gosto de fazer aqui a... A costura invisível, né? Também tem isso, ó. Parei aqui em cima, ó. Vou centralizar bem aqui. E desculpem algum barulho, tá, gente? Então, eu vou vir aqui assim, ó. Sem repuxar muito. Aqui, ó. Eu vou... Fazer a minha costura aqui. Então, eu vou posicionar aqui a primeira pérola. Minha vai ficar aqui. Eu venho com alicate. E pego só... A gordurinha do chinelo, ó. Quem quiser pegar uma agulha mais grossa, pega. Tem que pôr um pouco de força, sim. Costura invisível. Eu não vou mentir, que não é fácil, não. Costura invisível. Mas, fica um trabalho muito bem feito. Caprichado, delicado, né? E não machuca. Se o nenêzinho tiver alergia, né? Não machuca. Aqui, ó. Agora, eu entro nessa primeira pérola, com fio. E puxo. E o que eu gostei aqui, não é elástico, né? Dá pra regular também. Muito... Muito legal esse modelinho infantil aqui. Bebê. Gostei muito. Tô andando essa da lateral. Agora, a segunda pérola vai ficar mais ou menos aqui. Eu costuro pelas pérolas centrais. Ó. Então, vocês acompanhem bem esse lado, que o outro lado eu faço a mesma coisa. Eu vou costurar só até aqui o meio, tá? Mas, pra vocês entenderem como que eu prego o ursinho no chinelo. Aqui a gente, ali sentado no sofá, na cama, a gente faz com mais agilidade, né? Aqui, quando tá gravando, né? Ó. Tô entrando nessa do meio. A gente acaba, às vezes, até tentando explicar, confundir. Lembrando que eu centralizo aqui, tá, gente? Só aqui que eu centralizo. O resto aqui eu vou só costurando mesmo no chinelo. Ó. Vou sair essa aqui. Então, é bom sempre tá olhando pra não sair tão... Diferente do outro pé, né? Um pé diferente do outro. Aqui, ó. Agora, eu vou costurar essa outra pérola central. Como eu falei pra vocês, eu gosto de costurar pelas pérolas centrais. Então, eu posiciono ali onde que vai ficar. Afasto um pouquinho, né? Ó. A traninha. Ó aqui, vocês tão vendo. Tô pegando nada do lado de dentro. Mas, quem for fazer a costura comum... Procura pegar bem... Os pontos bem miudinhos mesmo, tá? Bem pequenininhos. Agora, eu vou entrar nessa aqui. Ó. Onde que eu medi, né? Que já é a pontinha da orelha, tá? E puxo. Agora, eu vou andar essa aqui da lateral. E vou vindo prender pelas pérolas centrais, ó. Tô prendendo por todas as pérolas centrais. Agora, eu vou prender essa rosa, essa outra rosa. E vou... Fixando na tirinha desse chinelo gracinha. Agora, eu vou prender essa rosa aqui. Não precisa ser todas as pérolas. Prender também não, tá, gente? Vocês podem pular uma, costurar outra. Porque é um chinelinho tão pequenininho que a criancinha... Tudo bem, tem que ficar firme, né? Mas a criancinha nem anda muito com isso aqui pra soltar, né? Mais um enfeite, né? Ó. Entro nessa rosa aqui, onde eu medi aqui, ó. Que é o bebezinho desse pezinho. Tipo, nem anda tanto. Mais um charlinho. Aqui, ó. Andei nessa. Agora, eu vou andar aqui, nessa branca aqui. Deixar um pouquinho pra fora. Espero que vocês estejam gostando aqui das videoaulas aqui do canal, tá, gente? Se inscrevam, compartilhem. Comentem aqui os vídeos do canal, né? Eu vejo todos os comentários. Eu ponho a mensagem automática aí. Mas eu leio, tá? Antes de colocar essa mensagem automática, eu leio. Porque quem coloca essa mensagem sou eu. Em cada comentário. Não é nenhum aplicativo que você só clica e já vai as mensagens. Sou eu mesma que leio. Quando eu vejo alguma coisa, alguma informação, eu respondo. Agora, eu vou costurar essa branca aqui, ó. Quem quiser ver lá no meu Instagram, é Instagram chinelos... Não, é arroba chinelos underline nise, tá? Vão lá ver as fotinhas. Que eu vou pôr várias fotinhas bonitinhas dele lá, tá? Costuradinho. Aqui, ó. Gente, eu ia costurar até... Até a metade aqui. Mas eu acho que não, hein? Eu vou começar a costurar aqui fora e já mostro costurado. Porque senão vai ficar muito comprido o vídeo. Então, os pessoal não andam curtindo meus vídeos. Não andam compartilhando. Não andam divulgando. É complicado, né? Porque eu dependo de vocês pro meu canal crescer. Né? E às vezes a gente pede tanto aqui, acaba sendo chato. Então, eu vou vir costurar. Já já eu venho mostrar pra vocês. Mas, ó como já tá ficando... Olha, meus seguimores prontinho. Já terminei de costurar. Olha como fica aqui o lado de dentro. O lado de fora, né? Aqui, como eu mostrei, eu faço a costura invisível. Ó. Aí, arrumei o outro que eu tinha feito meio estranho. Daí, fiz assim também. Lembrando, de acordo com a numeração, vocês aumentam a tirinha aqui, né? Essa minha eu fiz só duas florzinhas, porque é uma numeração muito pequenininha. Esse aqui também é encomenda. Da mesma pessoa que encomendou esse. Encomendou esse outro pra colocar em um outro chinelo infantil também. Ó. Ia ficar lindo se fosse o rosa aqui, né? Então, tá aí, gente, a videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostar aí, deixa um joinha pra mim. Compartilhe nas redes sociais. Comentam. Se inscrevam aqui no canal. Serão sempre bem-vindos, tá? Então, até a próxima videoaula. Quem quiser ver as fotinhas deles, se a lindeza, lá no meu Instagram. Arroba, chinelos, underline, nize. Só ir lá me acompanhar. E tem minha página também no Facebook. Chinelos Nize. Aguardo vocês com muito amor e muito carinho nas minhas redes sociais. Quem quiser lá pegar as fotos, divulgar. Também não tem essas frescuras comigo. Pode pegar. A maioria, tudo, tem um vídeo aqui no meu canal. A maioria, tá? Então, um beijão no coração de todos. Até a próxima videoaula. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.